Abra um bocadinho, abra aí um bocadinho. Abra aí um bocadinho para todos. Faça aqui com o barro. Fale-nos a abrir. O barro dos gajos são aqui. Estes aqui há da guarda, compadre. Olhe-te-se aqui à abanhinha da minha mãesinha. Há da guarda, estes dois repas. Tenho de me cantar à menina de caraça. Vá, 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 vá. Seguido, seguido. Ele! Puxa-me o cão de... Dicen de mim... ...cosa mentira. Ele! Dicen de mim... ...que eu tenho... ...família. Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim coisa mentira Dizem de mim que não tenho família Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha Dizem de mim que não quero a minha filha E aí que lavando isso no rio Eu busco minha mora, eu busco minha mora Ganatera, ganatera, ganatera Viva o meu primo galego, viva Viva o norte, não é? Viva o meu primo galego Eu nasci em Lisboa Ai me criei no valentejo Este é o mais alto nível E minha mãe, a litigiana Ai o meu pai do Ribetel É, 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 é O mais alto nível É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Ô Moreno, soma, ô compadre, soma Venha cá, o papinho lá que pagou soma, sabe? Moreno, vá Queiro, queiro, meu compadrejeiro É, 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 é Viva o meu primo galego Viva o meu primo galego Quero, quero o amigo dele Viva o meu primo galego Ele é, ele é, ele é, é Boca Também quero o que estou É, 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 é É, 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 é Ele é, boa Opa, está a 5 estrelas. Opa, está a 5 estrelas e uma carica, a sua festa. Tenho meu compado Carlinhos, 46, está me deixando de falar. Estou com 26. Quando eu vou falar, não faço isso, não faço. Não, eu não quero. Eu tenho muita publicidade, eu não quero, compadre. Tire-me estes coisas daqui agora. Olá, 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 olá. Aí, aí, aí. Está aqui o meu compado, está aqui o meu compado Silva. O rei dos homens aqui. O mercado, o meu cavalo, o meu cavalo. E está aqui o meu compado Jaime, que é para derramar. Chore-me, babirranho. O pobre é muito vivo também, aí. Aí, aí. É, é. É o lindo, é o lindo. O que é história? O meu compado Silva é mais alfimável. É, que bom. O meu compado Silva é mais alfimável. É que o meu compado também. É tudo só ozinho que me desce. O que é o povo já falou? Bora, 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 mais uma. Não, já canta, já canta. Baixinho. Já canta. É, gente, eu te meteu. Oh, mano, é gente, eu te meteu. Já falou, já falou, bora. Mal empregado, homem. É, é. Hoje é um dia muito feliz para celebrar. É, porque se casan a Pirri. Vem lá, bora, bora. Hoje é um dia muito feliz para celebrar. Porque se casan a Pirri. Vem lá, bora, bora, bora. Vem lá, bora, bora. Vem lá, bora, bora, bora. Vem lá, bora. Hernando, como é que é? Hernando, está aqui o Rei dos Gigantes. Rei dos Gigantes. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vamos lá, vamos 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 lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.